Eu pensei Esse solo, esse som No colo de Deus E no céu Eu nem sei Se devo confessar Um certo segredo Uma vontade que dá de repente Um récord repente Acorde cordel Que cai do céu Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Tão só Por tanto tempo Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo Tanto tempo só Eu pensei Tanto pra dizer Enquanto esperei Por esse luz, essa luz Esse solo Esse som No colo de Deus E no céu Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Tão só Por tanto tempo Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo Por tanto tempo só Eu nem sei Se devo confessar Se devo confessar Um certo segredo Uma vontade que dá de repente Um récord repente Acorde cordel E cai do céu E cai do céu Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo Morri de saudades Desse momento Desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo Por tanto tempo Tanto tempo só Morri de saudades Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo Por tanto tempo Tanto tempo só Morri de saudades E cai do céu 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 E cai do céu